Volto a dizer, eu não sei contar direito e não sei contar piadas Mas eu lembro de algo do gênero assim Que um cara da cidade, um bom de um carro, uma caminhonete boa Ele vai para o interior em busca de uma cachoeira Para se banhar com sua família Aí ele passando por um pontilhão, uma ponte pequena No meio lá da zona rural Ele para na ponte vendo um caipira pescando ali Uma roupa muito simples, chapéu de palha O cara com uma vara de pesca pescando ali Uma sombra, fumando seu palheiro Aquela vida bem de caipira mesmo Aí ele para e pergunta, olha essa estrada aqui Eu consigo chegar na cachoeira por ela O caipira diz, não, sim, tu vai por aqui, coisa e tal Dá o trajeto para ele Aí ele não se conteve, lembrando de sua vida toda E como ele conseguiu conquistar aquela boa caminhonete Aquele bom carro, dinheiro para poder tirar esse fim de semana De descanso com sua família Sabendo que segunda-feira tinha que voltar para o trabalho Ele diz assim, ô caipira Nós lá da cidade lá, a gente trabalha A gente não fica assim na sombra Que nem tu está aí pescando Só pensando na vida Me diz uma coisa, que prospecto de vida tu tem O que tu pode deixar para a tua família Como é que é isso aí? Fica aí vagabundiando enquanto a gente trabalha lá na cidade Aí que o caipira diz, olha seu Eu aqui eu tenho a minha plantação Eu crio os meus porcos Minhas galinhas Meus bichos Tenho a minha horta A comida ali Está garantida já Parte do que me sobra eu vendo Faço algum dinheiro para comprar as coisas Que não consigo produzir E pela manhã eu venho aqui Depois que eu já soltei o gado no campo Que eu já dei comida para os bichos Eu venho aqui pescar um peixinho Para a gente comer meio dia Peixinho fresco aqui Tirado na hora aqui do rio Diz ele, não caipira Tu está doido da cabeça Tu tem que ir para a cidade Pegar emprego em uma indústria Como operário E trabalhar Mas trabalhar como assim? Trabalhar por quanto tempo? Ah, trabalhar 35 anos Isso é bom Tu vai lá, tu vai ter Os direitos de empregado Vai ter teu salário no final do mês E após 35 anos Tu pode se aposentar Aí o caipira não se conteve Perguntou Tá, mas e depois de se aposentar O que o senhor pretende fazer? Não, depois de me aposentar Eu pretendo comprar um sítio E sei lá Fazer uma hortinha E poder pescar A vontade Coisa que hoje eu só faço Nos feriados Aí o caipira pergunta para ele E o que eu estou fazendo agora? Eu não preciso passar 35 anos Trabalhando na cidade Para mim Poder pescar Não é verdade? Então assim É uma boa reflexão Que a gente tem que fazer Entende? Às vezes o que parece O que parece lógico Que todo mundo te indica O que a grande massa Te impulsiona Ela é apenas uma Lobotomia Social Ou geral E eu acho que O bom magista O bom espiritualista O ocultista Ele deve Procurar Compreender O que está fora Dessa massa Entende? Dessa coisa Dessa moral social Desse código E essa piada Que eu acabei com ela Ela serve de lição Nesse sentido Pelo menos Para mim serviu Da gente refletir Sobre O que é o mais importante Na vida Que é justamente Viver Viver bem Viver com harmonia E sem apegos Por que que eu falei Essa Esse caso Acima Contei Destruí uma piada Por que que eu trouxe Essa reflexão Porque o que acontece É o seguinte Minha gente Os casos Que eu atendo Todo dia As pessoas que me procuram Em virtude Do canal do Youtube Que vão lá Assistir meus vídeos Mas cara Eu gostei dele Ele resolve meu problema Vou lá falar com ele 95% Das pessoas Que vem procurar Os casos Sempre são De relação Amorosa Né Ou da não Relação amorosa Um casal Que foi casado Alguém que teve Um relacionamento Com alguém ali Do nada Se separou Né E eles Vêm buscar E a dita Amarração amorosa Eu falo dita Porque eu não chamo assim E não entendo assim E o que acontece É Por isso que eu falo Que o bom religioso É aquele que trata Os assuntos Como se fosse um ateu Então eu vou procurar Ali As razões Né E os motivos As circunstâncias Do que levou A essa separação E sempre eu vou cair Na questão da mesmice Na questão da ambição Na questão De que o carro Era mais importante Do que a relação De que trabalhar Muito Estava à frente Do viver Ao lado Do seu esposo Ou do seu cônjuge Né Quer dizer A relação de importância Estava mais Para o lado material Do que o viver bem Então Por esses exemplos De separação De pessoas Que acham Que estão fazendo certo Se projetando Na parte material Eu venho A questão Que eu quero Chegar É Muitos Muitos Casais Né Tem filhos Tem a sua vida Modesta Muito modesta Pacata Tem ali o seu O seu salariozinho Consegue comer Consegue pagar Essas continhas Adentram em terreiros Ao chegar no terreiro Babalorixá Joga o blues E diz Meu filho Tu tem que fazer O teu santo O teu orixá O orixá está pedindo Que se tu não fizer A tua vida vai cair Em desgraça E ameaçam Com uma série De coisas Separação Morte Brigas Etc Ali ele já passa Uma continha De mais ou menos 7 mil reais 3 mil e 500 reais Para um cara Que até então Tinha suas contas Muito organizadas Para não passar necessidade O que que vai acontecer Eu deixo de Deixo de ponderação Para os irmãos O que que vai acontecer Daí para diante Na questão financeira Desse casal Na vida desse casal E Por favor Me explique Ok E aí E aí E aí